E aí galera, aqui é o Vinicius, estamos hoje aqui com mais um vídeo E hoje pessoal, estamos de volta aqui com a nossa... Volta não, é o primeiro episódio da nossa série Vila Headstone, e galera... Pra quem não sabe o que tá rolando aqui, é uma série nova Que a gente tá criando aqui nos nossos três canais Que que é isso aqui? Davi tá... Que que é isso? E como eu tava dizendo, essa vai ser uma nova série que vai rolar No canal do Mano Forever, no meu e do Mano Davi Vai ser tipo um episódio pros... Como é que vai ser? 3 episódios por semana? Um em cada canal? Um em cada canal, vai sair um no do Vinicius Logo em seguida um no meu e depois um no... Então é bom que você seja inscrito aí logo nos dois canais também Pra gente já acompanhar essa série aí, né? E cara, vamo lá, né? Como vocês sabem aqui A gente tá usando mod, você pode ver no canto ali A gente tá com os mini mapas ali, tem muitos mods aqui Eu falei com o Mano Forever pra ele pegar leve Porque eu nunca joguei com mod, cara Então eu sou meio perdidão nisso aqui E pelo que o Forever me diz, deve ter também uns mods aí Que pode destruir tudo, uns terremotos, uns bagulho aí, Forever? Não, não tem nenhum mod tipo Que destrói as construções, mas tem Os bichos vão tá muito bolados, Vinicius Aqui podemos dizer que é um Hardcore Só que se morrer, não perde tudo Hardcore sem ser Hardcore Ô, já catei quatro madeiras aqui, mano Cara, eu nem sei mais como começa, a gente tem que pegar madeira É, tem que pegar madeira Isso é doido e mata todo mundo Esperei rapidão que eles tão me ligando aqui Ajuda ele lá, Davi, vai demorar uma hora Eu peguei logo a madeira mais alta que tinha Eu me ferrei Ô, Vinicius, dá uma olhada aqui, ó Ó o cara com ele aqui, balança a madeirinha Tá dando tchau Mano, calma aí, o negócio tá muito doido A gente mal começou aqui, pegamos a madeira Pô, teve que encerrar, para de brincar, velho Mano, vou fazer o seguinte, velho Como sempre, Minecraft sabe como é que é, né? E ainda mais que o Forever disse, o cara tá cheio de bicho diferente aqui Tem uns bichos, uns creepers muito loucos Então é bom a gente socar dentro de uma caverna dessa E minerar uns diamantes para poder fazer as roupas, velho Ô, Vinicius, do lado de cá, eu já tava falando com o Davi Que é o lado mais bonito, vamos ver se a gente vai pra ali Que aí a gente já vai olhar onde vai ser a casa, tá ligado? Cara, esse eu nem preocupava com casa agora, mano Porque a parada vai ser sobreviver essa noite aqui Que a gente tá sem cama e eu não tô vendo ovelha em lugar nenhum Não, mas a gente tá caverna Eu tô tentando empurrar o Vinicius pra ir pra ali O que você tá querendo lá, velho? Tem ovelha, velho Mas não mata essa aí, não Essa é brava? Ô, Davi deu uma porrada ali Fazer um soco de direita nela ali, ficou de boa Cara, eu tô treinado aqui, rapaz, tô bem macho Vamos fazer as ferramentas aí Ô, cara, início de série é complicado Porque tem tanta coisa pra explicar pro pessoal Tipo, objetivo, o que a gente vai fazer por aqui Mas aí a gente tá meio perdido, porque tem muita coisa pra fazer também A gente não pode vacilar e acabar morrendo na primeira noite É, então, o bagulho é a gente conseguir fazer tudo rápido Pra não ficar, tipo, a deriva dos zumbis de noite, né? É Se ficar de noite e a gente tiver pelado, aí ferrou Vamos fazer logo essa parada aqui Depois a gente explica direitinho quais são os nossos objetivos aqui Senão a gente tá ferrado, velho Já tô catando pedras, você quer que eu pegue pra vocês? Eu fiz uma picareta aqui também, aqui Como é que é? Essas pedras aqui são comuns? Dá pra usar também? É, tem tipos de pedra diferentes, mas só o que muda é a cor, tá ligado? É bom pro Davi que vai construir aí, a gente... A gente não tá usando textura, não Eu mesmo só tô usando aqui a Minecraft normal, só o céu que a gente mudou, né? Agora, esse tipo de pedra aqui, então é uma pedra diferente, não é uma pedra comum, não Eu tô cavando essa montanha aqui, começou só a casa já, ó O mais engraçado é você peladinho, menino Fraldo, menino? Não, na real sabe o que é, velho? Eu tô pelado porque o Faria falou assim, bora jogar ali uma série hardcore Eu falei, vou hardcore, vou sem roupa, porque aí lá fica o trem mais frio e tal É tipo largados e pelados lá da Discovery, então Tá bom, acho que eu já peguei pedra pra caramba aqui, velho Calma aí, velho, essa pedra que eu peguei aqui não é combustível comum, não Então é uma, outro nome? Que doido esse, dá pra fazer as ferramentas também? É uma onda assim, tá ligado? Dá pra fazer as mesmas coisas, Vinícius Ah, então beleza, velho Vou fazer logo duas picaretas aqui, pra ficar de boa Eu tô ligado que no Rio tem uns peixinhos, velho Vamos lá ver se a gente cata alguma comida, o que vocês acham? Mas nos peixes dá pra caçar sem vara, velho? Sei lá, mas... A machada me desliga Vou derrubar a árvore aqui em nome desse machado Não, não quebra não Mano, eu quero um machado também Agora tem que quebrar tudo a árvore Botei ela de volta Bora descer lá no rio então, o Forever disse que no rio tem... O que que tem no rio aqui, ó? Tem peixe não, tem esse bicho verde aqui Será que esse bicho verde dá pra comida? Puxa a espada aqui e já sai no rasante Cuidado, sai daí Que sacanagem é essa com o mapa? Ó, aqui já tem uma caverna Se depois a gente quiser explorar, aqui já é uma boa, tá ligado? Que caverna estranha é essa? Azul Pra tu tá azul, velho, pra mim tá escurona essa caverna É que você tá usando shaders Tem carvão aqui, Vinicius? Dá pra gente fazer tocha O que que você acha que é melhor a gente fazer, velho? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse carvãozinho, já tá esperto aqui Já vamos lá no rio, você falou que tem comida, a gente precisa de comida também Pra gente entrar dentro da caverna Que não adianta nada a gente entrar dentro da caverna sem nada pra comer, sabe? Pode querer, a gente cata umas comidas, cata marmadeira E se intoca dentro da caverna, tá ligado O que 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 é isso aqui, velho? Um passarinho aqui, é um coqui Calma aí Ele tá com um graveto na ponta da boca Olha esse outro aqui, tá segurando o que? Um papel, é um recado pra mim Deixa eu ver o que que é Lê o recado, lê o recado pra mim e fora aí, velho O recado é ser trouxa Que porra de recado é esse? Pô, calma aí Tem um beija-flor aqui, velho Olha uma abelha Olha que lindo, é mesmo, velho É beija-flor, né? Pô, cara, vamos parar de olhar esses três A gente tem que sobreviver essa noite Vamos matar aquela garça ali, ó Tá ficando de noite já, velho Tem um monte de peixe aqui dentro do rio, Vinicius Vê se você consegue matar Tô pegando uns frangos aqui, velho Dá pra gente matar os peixes assim na mãozão ou forever? Eu tô tentando matar os peixes aqui, mas eles são muito ligeiros pra mim, velho Os peixes tão me dando muito olhar Cara, tá ficando de noite, já tá ficando de noite Nós não temos nada Que eu não consegui pegar porra nenhuma, velho Eu tô aqui no rio Ele passou o peixe de chão meio doido, entende? Caralho, tá de noite Vamo parar logo, vamo parar logo, velho Já tá começando a ficar de noite, velho Eu não sei, mano, onde é que tá a caverna, não Ah, tá, tá Mano, ó, eu vou ficar aqui na frente da caverna pra chamar atenção Vem, 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 vem Vem, galera, corre Que caverna? Que caverna tá pra cá? Vem, vem, vem Pô, para com essa viadagem de dança aí e entra pra cá, mano Tá, velho, vou fazer um estoque aqui pra gente Tá, velho, tem que tampar a entrada Ó, tô fazendo as madeiras aqui também Que dá pra tampar aqui embaixo, ó Ó, vou colocar crafting table aqui no chão, Vinicius Beleza E olha isso aqui, Vinicius Que tem aqui já no chão, ó O que que é isso aqui, velho? O que que é isso, mano? Fóssil, tá ligado? Fóssil Se quebrar ele dá o quê? Então vai, vou quebrar Ah, não deu nada aí Tem outro fóssil embaixo, ó Tem, é, deve ser Eu acho que você junta um monte dele Aí craftar alguma coisa, tá ligado? Quem souber, dá pra dizer nos comentários também, né, Vinicius? Tem um monte de mod que a gente não conhece? É, pois é, mano Depois, quem sabe, a gente coloca os mods pra download aí Aí o pessoal vai jogando junto com a gente E vai dando dicas do que a gente pode fazer e tal De coisas interessantes, né? O Davi já tá fritando aqui E aí, senhor Davi, o que você vai preparar pra gente hoje? Ah, hoje eu vou preparar um estrogonofe de carne com O Davi nem gosta de comer carne, velho Se você tiver algum combustível pode colocar e depois come, velho Olha o pernil que tá dentro ali, velho, do bagulho Aí, voltei, porra Eu já tô comendo Uh, velho, ele enche quatro esse pernilzão, velho Dá pra fazer a farm desse bicho depois, hein? É sério? Ô, Vinicius, tá calmo, cara Eu já convido aqui, já Vamo fazer a farm O cara tem o teco, tá ligado? Vamo fazer a farm Vamo fazer a farm Que loucura é essa? Eu tô aqui paradinho na base, mó de boas, assando as carnes E vocês já tão explorando tudo isso, ô, louco Que isso, mano Não, tô catando Vamo só Vamo catacavar bastante, então, primeiro Pois bem, galera O sentido dessa série, o objetivo Foi o Forever que deu a ideia Falou assim, ô, Vinicius, por que a gente não faz uma série lá Chamada Vila Redstone? Eu não tenho a ideia, não Mas, tipo, o que você falou Eu falei assim, o melhor nome da série é Vila Redstone O que que ele falou? Ô, Vinicius, vamo tentar fazer uma vila, nós três Cada um tem sua casinha A gente compartilha recurso e faz umas máquinas com redstone Eu falei, é Vila Redstone? Não tem outro nome, não? Não mesmo Série de Survival, né, Vinicius? Então, a ideia é essa aqui ser tipo Um Forever Mapa Um Craft Games É, é, é Em busca do Craft Mapa, né Vai ser uma mistura das três séries Com os mods Pra deixar o bagulho mais hardcore E mais da horinha Vixe, tem, né? Porque sem falar que aí Como a gente já tem as séries nos três mapas Se a gente fizesse uma série 100% Vanilla aqui Ela ia perder a graça Porque a gente meio que já fez muita coisa nos mapas nossos, né? Ô, Vinicius, o mais da hora Como pelo menos eu e você A gente não conhece muito de mod, cara Vai ser basicamente Cara, eu... Eu tô vendo os bagulho aqui Eu tô parecendo uma criança brincando aqui, sabe? Eu tô tipo... Eu nunca... Eu nunca mostrei Catan Carvão Lá na... Casa Automática aqui Tô mostrando Porque quando eu bato no bloco Ele muda a cor Sério? Ele muda um pouquinho Ele fica meio... Pra vocês não mudam Não é que vocês tá com shaders Ô, falando isso, velho Eu tô sem shaders aqui, galera Meu PC não rodou muito bem com mod, não Eu acho que o Vanilla roda belezinha com shaders Mas com os mods Como os mods são pesados também Acabou que não rolou muito bem Mas aí quem estiver assistindo aí E quiser patrocinar Não, galera Não é vocês não É as empresas Caramba Se tiver alguma empresa assistindo aí Os caras da empresa Tá sério aí, galera Doação Tá aí o botão de donate Não Cara, por enquanto eu só achei carvão, velho Esses outros blocos aqui Eu não sei nem o que é esses mais brancos Eu acho que é pedra normal, né? Tô explorando do outro lado da caverna aqui, mano Parece que ele acaba também Que nininha É porque ela também só fica nessas camadas altas aqui Deixa eu ver em que camada eu tô aqui 77 Cê tá doido Nessa camada 77 não tem nada, não A gente tem que descer mais Ô, mas aí que tá Tá de noite lá fora Vocês preferem se aventurar Pra tentar achar outra caverna Ou cavar aqui na morocinha Ó, tá de noite ainda Mas tá ficando de dia Tá ficando mais claro Ó, ó, dá uma olhada aí Vou abrir um buraco Aqui tem um lugar aqui, mano Que eu projetei aqui pra olhar o céu Olha aí Um cantinho aqui Encosta aí, ó Ó lá Ó, vou meter a louca aqui Lá fora, velho Porra lá fora, mano Chega de caverna Depois a gente pega mais coisa aí Ó lá, ó lá, velho Cara, o lance é andar com o machadão na mão, velho Cê já viu como cê fica todo preparado Chega um zumbi Cê arranca a cabeça dele na hora Calma, ele tá iluminado aqui É a tocha que cê tá iluminando, é? Ah, não Já começou É óbvio que cê Tá iluminando aqui É a tocha que tá na minha mão Deixa eu tirar É ela mesmo, velho Que da hora Por que que não tem duas mãos nesse negócio, mano? Devia ter? Tem que pegar umas tochas na cabeça Já pensou? Caramba, vou me aventurar aqui Me segue aí, galera Pro lado de cá era o lado que eu queria fazer a casa, Vinícius Então se tiver uma caverna aqui A gente já monta um abrigo, tá ligado? Então vai seguindo aí Que cê já conhece mais ou menos o mapa aí A gente já vai vendo Tá bom, então Vai lá, vai lá Eu tô te seguindo, mano É, o ruim é achar outra caverna, hein, velho Tô procurando aqui, não tô achando nada Nós achamos ter que meter a louca e cavar pra baixo, velho Caraca, vira esse chanque, velho O que que foi, mano? Chega aqui, dá um link ali naquele Creeper Ele tá usando um chapéu de Lula Cadê aqui? Eu vou lá matar, velho Não é de bruxa, não Um chapéu de bruxa Tem uma Lulazinha na cabeça Que parada é essa, velho? E a Lula tem um monóculo, mano Que viagem é essa, fora aí, velho? Cê botou... Que viagem? Essa foi o mod Bob Marley, velho? Nossa, eu droppou a parte aqui Os pedaços do Creeper tá rodando no rio também Você tem ele pulando ali, velho? Cara, esse... A cabeça alouquece Esse mod que o Flamengo colocou é muito macabro, velho Os bichos morrem, despedaçam E ficam nadando no rio as partes Bota na minha cabeça agora, Vinícius Deixa eu matar o zumbi aqui Pra ver como é que ele fica no rio também Despedaço que o bicho vai seguir no rio, velho Oi, oi, vem Isso é pra avisar os próximos zumbis que vier de lá Porque não pode mexer com nós, não, rapaz Ô, Vinícius, olha pra mim Só que acho que ele não sai muito bem, não, ó Sobrevão na primeira noite, velho O que você acha que a gente tem que fazer agora? Mano, é o que eu falei A gente tem que ir pra uma caverna Que eu tô vendo ali Esses Creepers parece que eles estão spawnando de dia, velho Então meio que... Aí, tá vendo esse Creeper azul aqui? Ele nada Tá vindo Olha o bicho vindo Eu tô nadando contra a correnteza Não dá, não Bora, força nesse braço, garoto Ô, Vinícius, vamos tentar botar o objetivo aqui, velho Vão lá 15 horas só vagando, tá ligado? Só vagando Então é o seguinte A parada nossa agora é a entrada em uma caverna, mano Bora procurar uma caverna aí E aí quando a gente vê a entrada dela A gente faz... E entra Aquela mina, aquela mina lá Olha que bonitinha essa aqui, velho Eu achei que era a caverna, mas é tipo uma mina Calma aí, eu tô na areia bombediça, velho Me salva aqui Me salva, eu também tô levantando Caraca, velho, que areia é essa, mano? Leva pra casa pra fazer a trap pro Davi É, vamos pegar esse trinquinho Eu quero fazer a trap pro Davi depois Ué, Davi, me ajuda a pegar aí Uh, pode deixar então Mano, só tem comida aí, velho Toma esse ponto Esse aqui já dá pra fazer uma farm Já que a sufoca os mobs, velho Gostei Isso é farm pro cara Se controla o viciado de farm, cara Já, só inicio o vídeo Pô, pode ser isso aqui? Viniciu o patinho? Esse é o pato-papão? Oi, o pato-papão falou que nós não convidou ele pra sério Agora tá aí, né? Calma aí, eu vou matar esse carneiro aqui, velho Pra dropar Pega pra gente pegar lanas e fazer cama, né? Você tem quantas lanas aí? Eu tenho uma Eu tenho uma Então já dá pra fazer uma cama Já dá pra dormir já, hein? Ó que isso aqui, velho Um cara vagante Caraca, velho Ele tá com o chapéu de mexicano Calma aí, deixa eu conversar com ele aqui Ah, mano Ele vende uns bagulho de doideira, ó Jukebox Será que ele fica andando pelo mapa Ou ele fica parado aí? O nome dele é Mercador Viajante Então deve viajar mesmo Ah, é mesmo, velho Deve ser viajante Então, cara, ele se encontra por aí Ele é chapéu de mexicano Ele deve ser a rima Two hours later Calma aí, velho Ó aqui Achei Tem uma árvore entrando aí na caverna Não é diferente, velho? Se liga aqui Que isso, velho Um ferro muito doido Tacite minério Cobre Caraca, velho Essa cadena vai ser legal, velho Na moral Cara, já tá ficando de noite aqui já então É bom a gente fazer aquela caminha Coloca aí pra gente aí, forever Nessa estrada aí A gente conseguiu umas lãs Ô, Davi, me arruma uma lã aí, bicho Eu só tenho uma Tá aqui, Vinícius Cara, eu fui lá e peguei pra você também, rapaz Aí, ó, já consegui aqui a minha caminha, gente Vamos dormir? Cadê minha lã? Cara, finalmente, velho Pelo menos a gente já tem a caminha Ô, Vinícius Que papo que você tem, velho? Vai se ferrar? Eu sou diferentão, velho Eu gosto de ficar aqui Pra explorar essa caverna aqui Mas, tipo, isso vai continuar lá no canal do Mano Forevinho Que vai sair amanhã às 18h E como essa série tá começando agora Eu queria contar com o apoio de vocês aí Clicando no gostei Sério mesmo, galera Vamos tentar bater um recorde de gostei aqui Pra mostrar que vocês estão empolgados aí Com essa série igual a gente, né? É a primeira vez que você criou uma série nova Em, tipo, dois anos, né, velho? E sem falar que é com mod Que eu nunca usei mod Sério mesmo, velho Tá muito divertido isso aqui Eu tô muito empolgado pra... Cara, eu tô muito empolgado pra quebrar esse minério aqui Mas eu não vou quebrar, não Vou quebrar lá no canal do Forevinho Nesse primeiro episódio A gente tava mais curtindo os bagulhos E vendo tudo de novo que tem, né, Vinicinho? Isso mesmo Pelo menos a gente já conseguiu a nossa caminha Agora a gente não vai mais sofrer as noites, né?